Olá família, começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou de recebidos, Shiglan, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho das bases da Shiglan, do transporte da fundação Shiglan. Então assim, eu trouxe aqui pra experimentar com vocês algumas das bases, né? Como vem embalado, tudo direitinho, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Eu já tô com o meu rosto preparado, né? Mas tô com a cara limpa, só tô pra ser aqui uma hidrataçãozinha no rosto, né? Um prime antes de passar a base. E eu vou começar... Teve alguns que eu já abri, porém teve outros que eu já deixei assim, embaladinho, pra vocês verem como vem, né? Bem embalado. Mas ele vem, ó, começar por esse aqui. Vem bem embaladinho assim, ó. Vem outra capinha aqui, ó. São quatro tipos de base que eu vou tá mostrando pra vocês hoje. E eu vou começar o Infinite Hidration Fundation. Essa daqui, ela vem super embaladinha. Ó, vem nesse saquinho de veludo. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Olha que linda, gente. Ó. Tem esse detalhe na tampa. Em dourado. E ela é bem grandinha, ó. Essa cor aqui, eu vou tá deixando passando o site onde você pode pesquisar, que é chegamã.com. E vou deixar também os valores de cada base, pra vocês, né? Se basear o valor que eu sei que vocês gostam. Essa cor aqui é a Sand. Eu escolhi essa cor porque é a cor mais que se encaixa. É a Sand, Bambu, são as cores que encaixam a minha cor. Tem um QR Code aqui. Vocês podem escanear, pra olhar direitinho tudo sobre a base. Sand e essa daqui é a Nude. Que também se enquadra bastante a minha cor. Ela é um pouquinho mais clara. Mas é uma cor que eu uso. Vou tá testando pra vocês. Eu vou escolher aqui uma cor, que eu acho que é a Sand. Que se encaixa mais a minha cor. Pra eu tá testando aqui no meu rosto. Vou ter mais. Como é que ela vai ficar na pele. Eu vou falar pra vocês a minha experiência com as bases. Tem essa daqui também, que é a Complexo Pro. Aquela é mate. Essa daqui, hidratante. E essa daqui, ela é mate. Efeito mate, tá? Ela é quase igual a embalagem. Porém, ela tem esse saquinho aveludado preto. E a tampa dela aqui é preto. E aqui é dourado. E ela é uma base a mate. E a outra é hidratante. Aqui, ó. Olha como ela vem embaladinha, gente, ó. Vem dentro desse saquinho. E vem dentro daquele negocinho aqui. Que é tipo um... Eu esqueço. Eu sempre esqueço o nome disso aqui, gente. Sempre esqueço o nome. Aí, essa daqui já tá fechada. Pra eu mostrar pra vocês direitinho. É... Como é que vem, né? Eu deixei pra abrir com vocês, né? Que é a cor Pec. Escolhi essa cor Pec. Ela vem bem embaladinha, gente. Vem sobre ela. Eu vou tá deixando os valores dela aqui, tá, família? Pra vocês. Ó. E essa daqui é... E é... Dá pra ver que ela é mate. Porque ela é bem mais seca, né? E ela fica bem alinhada no rosto. Vou mostrar pra vocês direitinho. É mate. E essa, ela é hidratante. Vocês... Essa daqui, ó. Olha como vem bem embaladinha no saco. Essa daqui é a cor... Essa daqui eu escolhi... É uma cor mais escura. Que eu escolhi pra dar pra minha sogra. Mas eu vou pegar aqui uma cor... A minha cor. Que é essa daqui. Que é a Sente. Assim. Eu, particularmente... Essa daqui... Até agora é a minha preferida. Porque eu nunca usei essas daqui. Mas essa daqui é a minha preferida. Que é uma base em pó. Eu já mostrei. Ela vem aqui na caixinha. Ela vem todas... Elas vêm com saquinho aveludado. Vêm com folhete explicativo. Prova d'água. Olha que linda, gente. Ela é perfeita demais. Ó. E ela vem aqui, ó. Vem a esponjinha. E tem um espelho aqui em cima. Só tirar esse plásticozinho. Ela é bem aveludada. E ela é a prova d'água. Então, assim. Eu uso ela frequentemente. Eu amo. Skin Focus Skin Covered Power Fodácio. Eu amo essa daqui em pó. Essa daqui. Que ela é bem cremosa. Essa daqui é a cor nude. Todas vêm no saquinho mesmo. Como eu falei pra vocês. E ela tem essa embalagem maravilhosa. Olha que perfeição. Ela vem lacradinha. Vou abrir aqui pra vocês verem. E ela é bem cremosa também. Experimentando pra vocês verem como que fica no meu rosto. O básico que eu vou estar apresentando pra vocês hoje é essa daqui. Fodácio Bal. Essa daqui que é a Power Fodácio. Que é em pó. É a base em pó. A Complexo Pro. Que é a mate. E essa hidratante que é a Skinfinite. Então, essas quatro bases que eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje. Gente, já ligou o ventilador aqui. O calo tá demais. Eu começo a suar. Então, vocês não vão nem conseguir ver direito a base, né? Então, resolvi ligar aqui o ventinho. Ó. Veio também essa. Esse pincel. Olha que fofinho. Também vocês encontram na Shiglan. Tem um nomezinho aqui, Shiglan. E ele é bem macio. Só que esse daqui eu vou estar testando lá no... Num reels que eu vou fazer pra vocês no Instagram, tá, gente? Aqui, que é a Complexo Pro. E depois eu vou passar essa daqui, que é a Skinfinite. E falo pra vocês o meu feedback. Ó. Eu vejo as blogueiras... Eu vou ter que colocar uma iluminação aqui, gente. Dá pra vocês verem aí? Quando o sol voltar, eu... Ó. Eu vejo as blogueiras jogando aqui, né, gente? Então, eu vou fazer igual. Essa daqui é a Mate. Eu vou deixar a Mate aqui. Todo meu rosto tem uma manchinha a mais aqui. Acho que eu vou colocar mais nessa daqui. Essa daqui é a Peck. Gente. Ela é bem mais cremosa. Ela é bem cremosinha, viu, gente? Não sei se é assim, gente. Mas, enfim, né? Jack sendo Jack. Até meu cabelo eu passei, mas tudo bem. Ó. Vou espalhar aqui. E já volto, tá? Pra não ficar aqui consumindo tempo com vocês. Ó, família. Eu não sou muito acostumada a rebocão, né? Que vocês sabem que eu passo pouco. Mas eu passei, assim, um rebocão mesmo. E olha como tá. Eu até desliguei a hangline, porque o sol voltou. Ó. Dá pra vocês verem. Ela se aperfeiçoa no rosto. Eu só passei daqui pra cá e deixei esse lado pra passar a outra. Ó a diferença desse lado pra esse lado. Ela fica bem alinhada. Ela não fica grudando. Eu tô esperando ela secar um pouquinho, porque ela é mate. Então, assim, ela não vai transferir. Ela vai transferir, né? Porque ela é, ó. Então, ela vai fixar na pele. Ela não fica grudando. Ainda tá ainda um pouquinho molhada, né? Porque eu passei agora. Mas eu gostei. Ó. Como ficou. Ó a diferença. Tá sendo a minha preferida agora. Ai, gente. Eu amei. Amei mesmo. Só tá indo embora. Mas dá pra vocês verem ainda, né? Ó. Ela não transfere. Tá vendo? Minha nota pra essa mate. 10, gente. Amei mesmo. De verdade. Skinfinite. Que é essa daqui. Essa cor aqui é a Sandy. Vou deixar os valores delas passando aqui, tá, gente? Dessa daqui agora. Eu vou tá usando essa daqui agora. Ó. Eu não gosto de passar muito. Mas tem que passar pra vocês verem, né? O real resultado. Ó. Ela é bem mais cremota. Ela é bem mais líquida do que a outra. Eu vou passar aqui e já volto. Família já me apaixonei também por essa. Passei um pouquinho mais aqui. Pra poder espalhar aqui pra vocês. Eu achei que por essa ser mais líquida, eu não ia gostar tanto. Mas não, viu, gente? Eu gostei. Essa daqui, ela é uma hidratante. Dá pra ver que ela é bem mais hidratante que a outra. Eu tenho muitos pelinhos no rosto, né, gente? Então, às vezes dificulta um pouco eu usar base. Mas eu gostei aqui do efeito dessa também. Várias cores. Então, assim, eu sei que uma vai se aperfeiçoar a sua cor. Sua tom de pele. O que vocês acharam? A mate, ela já secou. Tá? Ela não tá mais grudando, não. Agora, essa daqui ainda tá... Eu tô passando agora, né? Eu vou dizer pra vocês sobre o feedback dela. Vai secar um pouquinho. Mas eu gostei, viu, gente? Eu acho que eu gostei mais dessa do que a mate. Deixa eu ligar aqui o hangline pra ver se tem alguma diferença. Ó, não ficou. E aqui é a mate. E aqui é a hidratante. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês gostaram mais? Das duas. Deixa eu... Me dizem aí, gente. Eu gostei das duas, viu, gente? Me digam aí, gente. Agora eu vou ver se ela transfere. Se ela é a prova de transferência. Ela também não transfere tanto, mas transfere mais do que a outra. A mate transfere menos. Eu gostei das duas, então você também é em dúvida qual que eu gostei mais. A Skiffinite eu gostei mais. Que é essa mais ralinha, né? Mais líquida. Eu gostei mais do que a mate. Mas assim, o patamar tá igualzinho uma da outra, viu? Então super indico. Agora eu vou ter que tirar esse rebocão todo aqui. Pra eu experimentar pra vocês as outras duas. Vai ser essa daqui, que é a base em pó. E do outro vai ser essa daqui, que é a Cheglan Fluence. Tá? Então eu vou tirar tudo isso aqui e já volto. A gente vai ir pra próxima lá, né? Pra o próximo a base tirar esse aqui. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Essa fosca aqui, né? Que ela prova d'água e tudo. Ela tá por 9,49 dólares. Que convertendo vai dar 46 reais em uma fração. Vou deixar o valor exato aqui. E essa daqui, que é a hidratante, né? Que é a líquida. A Skiffinite. Ela tá por uma promoção de 8,49 dólares, né? Eu não converti, mas eu vou deixar o valorzinho dela certinho aqui em reais, tá? Em dólar e em reais pra vocês. 99, né? Como se fosse 3 dólares. Então 3 vezes 5 vai dar o que? 15. Vai dar uns 15 reais. Mais ou menos esse pincel aqui. Vou tá deixando o valor exato dela aqui. E já que como é que eu encontro esses produtos? Vocês vão lá em Cheglan.com. Vai tá aparecendo o site aqui. Pronto. Se vocês vão lá, vocês pesquisam. Ah, já que eu quero essa mate. Aí vocês colocam o nome Complexo Pro. E pesquisar. Aí vai aparecer o nome Fodatio. Não sei o que. Aí você clica em Fodatio. Os valores em dólares e você só vai converter em reais, tá bom? A partir de 49 reais em compra é frete grátis. Então assim tá tendo várias promoções na Cheglan também. Tô família já tirei toda a base. Fiz o preparo novamente da minha pele. E agora a gente vai experimentar a outra. Aí que foi que eu fiz, gente. Eu fui aqui no site da Cheglan. Pra eu poder falar o valor exato pra vocês. E aí que eu tava olhando também. Quando você vai pesquisar lá no Google, né? Cheglan.com. Vai pro site. Se você clicar em fundação, né? Pesquisas lá. Tem fundação. Já vai sair todas essas bases que eu falei aqui pra vocês, tá? A base da embalagem mais linda. Que é essa daqui. Que é a PEC. E ele é o Influence Full Coveras. Fodatio Bal. Que é essa daqui. Eu vou tá usando pra vocês. Eu vou usar de um lado. De um lado. De um lado. E do outro eu vou tá usando a Sandy, né? Que é a minha preferida. Que é a base em pó da Cheglan. Então eu vou usar de um lado. De um lado. De um lado uma. E do lado do outro. Pra gente fazer a comparação. É uma quantidade bem significativa. Essa cor aqui, gente. É a PEC. Né? Que é a minha cor. A minha cor é a PEC. É a bambu. É a nude. São essas cores as minhas. Que sempre se encaixa a minha tom de pele. Aí eu vou passar aqui, ó. Pra vocês verem. Ela é bem cremosa. Ela é rebocão mesmo. Ela é bem rebocão. Um lado. Olha como ela fica, gente. E já já eu volto pra mostrar pra vocês como fica. Vou passar no meu rosto todo. Prontinho. Já passei, gente. Esse aqui é um rebocão mesmo. Porque esse daqui. Eu gosto de usar ele. Porque eu tenho ele aqui em casa, né? Eu gosto de tá usando ele. E depois que ele seca um pouquinho. Eu passo a base em pó. Mas esse daqui. Ele é bem cremoso. Eu gosto de passar ele bem pouquinho quando eu uso. Mas ele, assim, fixa bastante na pele. Só que ele é bem molhado, né? E ele dá pra ver todas as furinhas da pele. Eu vi uma moça falando, né? Que não gostou porque mostra todas as imperfeições. Eu não acho que ela mostra imperfeições. Só que, assim, ele é bem mais cremoso, né? Então, assim, eu gosto dela. Eu uso e gosto de passar o em pó. Eu vou usar agora a minha preferida. Que é a base em pó. O que eu usei agora, né? Que é a cobertura Balfar. Que a Balfar, que é essa cremosa. Ela tá por R$8,49. Que dá R$40 e poucos reais. Vai tá passando aqui também. Agora eu vou pra essa daqui. Que é a base alta cobertura, né, gente? Que é a Skin Fluency. Né? Eu vou tá usando. Ela tá R$8,99. Vou tá passando aqui o valor dela. E ela convertida. Vou deixar tudo aqui pra vocês. E eu vou passar agora ela aqui, tá? Ela é em pó. Vai dar uma quantidade bem significativa. Eu amo essa base em pó. Eu vou passar e já volto aqui. Ó, família. Ela é bem mais suave. Ela é bem aveludada. Ela é prova d'água. Eu amo. Ó, agora sim. Uma ideia que eu vou dar pra vocês. Pra ver a diferença, né? Porque essa aqui é bem rebufo. Né? Porque essa daqui ela é bem cremosa. E essa daqui ela é em pó. Eu sou apaixonada por ela. Uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu dou a dica pra vocês também. É... Depois que eu passo essa daqui, né? Que é a cremosa. Que eu mostrei pra vocês. Que é essa daqui, ó. Eu gosto de passar essa por cima. Então, eu passo ela. Eu gosto de passar essa aqui por cima. Eu gosto bastante. Mas eu passo bem pouquinho, entendeu? Dessa outra. Eu não gosto de passar muito como eu passei aqui, não. Eu passo bem pouquinho da cremosa. E venho com essa por cima. E eu gosto bastante do efeito. Porque essa base em pó, ela dá uma selada. Então, eu acho que super dá certo. Colocar essa por cima. Ó. Você já vai ver a diferença, ó. Eu gosto de fazer isso, né? Tô dando ideia pra vocês. Se vocês tiverem as duas, você faça a primeira cremosa e a em pó por cima. O que é que vocês gostaram? Qual é que vocês gostaram mais? Comenta aqui pra mim. Ó. Eu amei. Então, assim. Se vocês querem encontrar essas bases, é só ir na cheglam.com, colocar lá. Ou você clica na opção fundação, que vai aparecer as bases. Ou você coloca lá bases. E vai aparecer todas elas com os valores. Vai estar aparecendo tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Vou estar sempre agora usando minhas bases maravilhosas. Vou deixar agora meu feedback. Entre as quatro que eu mostrei aqui pra vocês. A minha preferida continua sendo a em pó. Né? A base em pó. E depois, a minha outra preferida tá sendo essa daqui. Que é a Skin Finite. Que é a base cremosa. A base hidratante. Ela é um pouquinho líquida, né? É um pouquinho mais... Ela é um pouquinho mais ralinha do que as outras. Não é tão cremosa. Mas eu gostei muito dessa. Então, minhas duas favoritas é essas duas aqui. A Finite e a em pó. A base em pó. Essas duas também eu gostei. Mas se for pra deixar assim a minha opinião, eu gostei mais dessas duas. E se fosse assim, em relação a essas duas que eu já usei, né? Qual que é a minha preferida? Dessas duas que eu nunca tinha usado. A minha preferida continua sendo a Skin Finite. Que é a base hidratante. Essa daqui, mate, eu gostei mais. Entre essas duas, eu gostei mais dessa daqui. Por mais que ela é mais líquida, mas eu gostei mais dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.